Olá, pessoal! A próxima semana aqui no Brasil é Carnaval, época de folia e alegria. Curta o Carnaval, mas não deixe que a empolgação do momento interfira no equilíbrio das suas finanças. A organização financeira é fundamental nos momentos de festividade. Portanto, fique atento nas despesas para não ficar endividado no meio da folia. Muitas vezes as pessoas se deixam levar pela empolgação das festividades. Isso resulta na utilização do crédito disponível sem planejamento e organização financeira. Se o consumidor resolver utilizar o cartão de crédito, ele deve prestar muita atenção nos valores da fatura. O cartão oferece a comodidade de pagar despesas no mês seguinte, mas neste caso o controle das contas deve ser maior. Além disso, também é preciso considerar o valor das parcelas já existentes para não acumular muitas contas e onerar as despesas do próximo mês. Quem resolve usar o limite do cheque especial deve ficar ainda mais atento, pois essa modalidade de pagamento é ideal para quem vai repor o dinheiro em alguns dias. Não se pode usar o cheque especial como extensão de sua renda sem ter ideia de quando irá repor esse dinheiro. Como se trata de um crédito emergencial, haverá cobranças de juros extremamente altos. E quando não há organização, a pessoa fica muito mais suscetível ao endividamento. Então tome muito cuidado com o cheque especial. Se puder, não o utilize. Se o consumidor precisar de dinheiro por mais de um mês, o ideal é procurar outras modalidades de crédito. Pode ser o crédito consignado, que oferece condições de taxa de juros muito mais atraentes, ou até mesmo o crédito direto ao consumidor, o famoso CDC. A contratação é simples, mas se já entrou no cheque especial ou no rotativo do cartão de crédito, tente renegociar essas dívidas para que elas não fiquem ainda maiores. O ideal é organizar o orçamento sempre e planejar viagens com antecedência. A organização das despesas deve ser uma prática do dia a dia. A pessoa pode anotar todos os gastos no papel ou em uma planilha Excel. E para os mais tecnológicos, existem softwares gratuitos na internet, que ajudam a controlar as finanças do seu dia a dia. Portanto, mesmo em épocas festivas como o carnaval, o equilíbrio e controle financeiro não deve ser negligenciado. Pelo contrário, os momentos de folia e alegria podem se transformar em momentos de frustração, decepção e tristeza, se você entrar em empolgação e não se controlar. Porque depois as faturas chegam, e elas sempre chegam. Então fica a dica, aproveite o seu carnaval com responsabilidade. O seu bolso agradece. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. E como sempre digo, vamos em frente.